A RENOVAÇÃO INTERIOR A expressão descreve uma vida que iniciou-se na justificação que consiste em fazer o bem, evitar o mal e merecer o céu. Deus quer a salvação de todos. Se anuncia a vontade de salver o universal de Deus, que é atuada sobretudo na missão universal aos cristãos, confiado, oferecendo também a esperança de uma possibilidade de salvação, também para os não cristãos. O tema querido pelo Vaticano. Deus trina habita em nós para conduzir a nossa vida conosco e somos ajudados pela graça, que é a participação de Cristo, a vida divina, dada para seguir Jesus e para superar as fraquezas da natureza caída. A RENOVAÇÃO